Para tentar reduzir os índices de assaltos nos ônibus da capital, a Prefeitura de Maceió busca incentivar o uso do cartão bem legal. A ideia é gradativamente acabar com a circulação de dinheiro dentro dos coletivos. Uma campanha foi lançada nesta segunda-feira para esclarecer à população sobre segurança e as vantagens do uso do cartão. O prefeito Rui Palmeira falou sobre a iniciativa. Nossa meta é até o próximo ano retirar totalmente o dinheiro de circulação dos coletivos. Obviamente com isso vamos minimizar as questões de segurança, já que todo mundo sabe muito assalto a ônibus, apesar desse ano esse número ter baixado. Mas certamente isso vai contribuir para a redução do número de assaltos aos coletivos em Maceió. E também já estamos iniciando e vamos fazer uma demonstração do que já está sendo pensado e iniciado em relação à integração temporal, que já está dentro do processo de licitação. Então as pessoas vão poder, com o cartão, pegar um segundo ônibus sem pagar uma nova passagem para isso, dentro de um período de uma hora e meia. Então isso é importante, já que muita gente hoje se desloca de algumas localidades bastante afastadas do centro, tem que pegar mais de um ônibus e tem que pagar uma passagem a mais para isso. A partir de agora estamos iniciando, obviamente, a fase de teste. No próximo ano vamos efetivar, a partir da licitação, em todo o nosso sistema de transporte. Isso vai, obviamente, facilitar muito a vida de quem utiliza o ônibus na cidade de Maceió. Com a retirada do dinheiro que circula dentro dos ônibus, houve uma redução significativa de assaltos em cidades como Curitiba e Campo Grande. Em Campinas, esse número caiu para zero. Essa ação da Prefeitura, da Polícia Militar, Polícia Ostensiva e também da Secretaria de Segurança, que não tenho dúvida que a resposta foi dada, que isso é um fato, que reduziu a criminalidade dentro do transporte. Isso é um fato. Mais de 30%. Então, todos nós estamos muito seguros com relação ao resultado daqui para frente. O superintendente municipal de transporte e trânsito, Tássio Melo, lembrou que esse é um trabalho feito em parceria com diversas entidades. Esse trabalho, diga-se, é um trabalho conjunto da SMTT, a Transpal também ajudou muito, o Ministério Público, através do Dr. Flávio Gomes, como a Secretaria de Segurança Pública, que faz o levantamento estatístico desses assaltos. E aí a gente pode combater, vamos dizer assim, a causa disso daí para poder minimizar os problemas. Vai acabar 100% e em alguns casos, sim. Temos o exemplo de Campinas, de Campo Grande, que é o que nós estamos nos inspirando para fazer, que a gente tem que pegar aqueles locais que foram exitosos. E em alguns dias, por exemplo, e até meses, na cidade de Campinas, conseguiu se zerar essa quantidade de assaltos. E é o que nós estamos fazendo em Maceió. Durante a apresentação da campanha, o gerente do Cartão Bem Legal, Tony Melo, informou sobre mais uma modalidade de recarga feita por smartphone. É mais um ponto, né, que vem a somar uma modalidade de recarga nova, que é através da tecnologia NFC com o celular, o uso do celular. Então, hoje, o usuário, além dos postos fixos que ele tem de atendimento do ponto do Cartão Bem Legal, tem mais de 80 pontos da rede de conveniência. Ele pode também fazer a aquisição de créditos pela internet. Ele gera um boleto, paga esse boleto e a recarga é realizada dentro do ônibus, no momento que ele vai utilizar o seu cartão. E agora também, essa tecnologia, ele vai poder comprar também, né, através do... a recarga através do seu celular. O vice-prefeito de Maceió, Marcelo Palmeira, reiterou que a ação ajuda na segurança e citou outras iniciativas da gestão para melhorar a mobilidade urbana da capital. Importante a ação, porque leva comodidade aos usuários de transporte público e segurança. Particularmente que você diminui o valor financeiro dentro do ônibus, você tira o interesse dos bandidos de fazer esse assalto. Então você evitará aí diversas ocorrências, diversas até mesmo mortes que acontecem dentro dos nossos ônibus, não apenas em Maceió e Alagoas, mas em todo o Brasil. E faz parte de todo aquele pacote de melhorias no transporte público, de mobilidade urbana. Nós temos aí a licitação de ônibus que está cumprindo seus prazos legais para ocorrer nos próximos 20, 30 dias. Nós temos aí melhorias com a faixa azul, reformado de terminais, novas vias sendo entregues. Então esse é o caminho, é melhorar a qualidade do transporte para que novos adeptos, novos usuários possam vir a utilizá-lo, melhorando assim toda uma rede do transporte público em Maceió. Em maceió.al.gov.br você pode obter mais informações. Música Música